A escritora Stephanie Phillips segue a fórmula clichê das outras partes. Arqueiro Verde e Canário Negro estão em mundos que refletem seu desejo mais profundo. Phillips tem uma abordagem mais inovadora, incorporando os dois personagens em suas respectivas vitrines. O primeiro, com arte de Clayton Henry, mostra o Arqueiro Verde interpretando Robin Hood quando ele encontra o mundo da Canário Negro, onde ela é uma cantora de longa data. Para melhor ou para pior, esta edição prova absolutamente que Arqueiro Verde e Canário Negro são vitais para o universo DC, e que deveríamos ter muito mais histórias envolvendo eles e o Arrofão do que um one-shot improvisado. A edição mergulha no novo status code de Nye e Oliver em seus cantos do multiverso criados pelos pares, antes de subverter as expectativas e dar uma olhada maior em seu relacionamento em geral. Stephanie Phillips e Dennis couvertessem suas histórias juntos de uma maneira legitimamente desorientadora, mas convincente. E Clayton Henry e Nicole Virela adicionam alguma exuberância a uma série de novos figurinos, com uma ilustração de página inteira de Virela de tirar o fôlego. Logo, Oli se encontra em outro mundo. O moderno, onde o centro das atenções é uma boate chamada Canary Club, onde a atração principal é uma mulher todas as noites. Embora o encontro original entre o Arqueiro Verde e Canário Negro desses dois mundos muito diferentes não corra bem, eles logo percebem a intensa química entre eles. Bem a tempo de uma versão cruel do Arqueiro Verde atacar e um observador misterioso comentar sobre os assuntos. É uma questão misteriosa com algumas grandes reviravoltas ao longo do caminho, mas também é um dos melhores olhares para a dinâmica apaixonada que anima esses dois. Este é o mais rápido que vimos heróis derrubarem as paredes de seu mundo ideal, ou é? Porque há uma grande reviravolta chegando. O backup, de Dennis Culver e Nick Virela, volta no tempo para versões anteriores dos mundos ideais para esses dois heróis. Oli é um guerreiro blindado, uma espécie de herói de assinatura da competição, e Dinah é uma policial com um toque único que a torna uma máquina de resolver crimes. Mas os dois estão sozinhos, e nenhum deles consegue tirar o outro da cabeça. Então, Paria continua experimentando e apresenta uma solução única para esses dois heróis problemáticos. Esta é uma questão muito forte, e só me faz pensar quando um deles, ou ambos, vai ter sua própria série novamente. Há um número surpreendente de estrelas da DC que não estão representadas nos quadrinhos fora dos one-shots no momento. Phillips tem um controle decente sobre os personagens, mas o ritmo da história não permite que ela se aprofunde muito além das aparições e vilões esperados. Henry continua sendo um artista subutilizado na DC e ele realmente deveria estar trabalhando em um título regular. Se Henry estivesse interessado, essa colaboração não seria ruim para uma nova série em andamento do Arqueiro Verde, Canário Negro. Na segunda história, Phillips se une a Nick Virella em uma história mais futurista em GA e BC. Este parecia ainda mais apressado e rápido, sugerindo que Phillips teria sido o melhor servido apenas expandindo a primeira história. A arte de Virella é boa, se não excessivamente detalhada. O lançamento desta edição realmente foi prejudicado pelo enredo maior da Dark Crisis avançando. Não há muitas razões para conferir este, a menos que você seja um grande fã do Arqueiro Verde ou Canário Negro.